Nasci neste mundo Com destino de ser casada Prefiro levar a vida que levo Porque sendo amante serei mais amada Vivo muito bem sem o matrimônio Porque tenho homem nele e sou chonada Quero ser a outra na vida de alguém Basta que este amor só me faça bem Do que ser a esposa e não ser respeitada Amar esse homem até quando der Embora sabendo que ele te pide Comigo o amor que é de outra mulher Amar escondido é muito perigoso Porém eu confesso é muito mais gostoso Amar esse homem ele muito me quer Sou mulher solteira E pouco me importa o que o povo diz Que estou envolvida com um homem casado Que sou filial e a outra é matriz É emocionante amar escondido Se aconteceu foi eu mesma quem quis Sendo assim agora o que é mais importante É que ele seja homem bastante Pra amar e fazer eu e ela feliz Vou Amar esse homem até quando der Embora sabendo que ele te pide Comigo o amor que é de outra mulher Sei Amar escondido é muito perigoso Porém eu confesso é muito mais gostoso Amar esse homem ele muito me quer Amar escondido é muito perigoso 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 Amar escondido é muito perigoso